Então, olá a todos. Agora sim, cá estamos nós, na Bélgica, Campeonato da Europa 2022. Epá, finalmente. E aí, vamos lá, vamos lá. Passou sujeito, é assim. Deixa eu me laver para o tempo que eu vou fazer. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Tá bom. Tataaa. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Malta, campeonato da Europa 2022. Pá, voltámos aos bosques do Centro da Europa. Olhe-me bem para isto. Olhe bem para isto. Peter, pá. O local é top e as pistas estão muito bem localizadas. Tchau. 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 Vamos lá. 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 Bom dia. O dia é o dia antes da prova, serve para treinos. E então vou-vos contar coisas que não se fazem no dia antes da prova. Número 1, trocar a mola. Check. Segunda coisa que não se deve fazer no dia antes da prova, uma curva nova. Check. Tchau. 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 Só para verem a nossa dedicação, começámos às 9 e olhem quem ficou cá às 5 da tarde. Vem cá, somos os últimos. 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 Vem cá. 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 dia 35 é que tem uma grande margem de progressão é vai tirar o melhor que se puder bom dia dia 2748 já estamos no campo e estamos cheios de vontade dia 2 chuvinha cai umas pingotas para já nada de grave bom então hoje temos chuva mas o vento abrandou a extrai facilitar um bocado a vida toda a gente por um lado por outro com a chuva e com as leis desembaciadas pode haver aqui alguns para alguma atrapalhação enfim vamos ver o que é que conseguimos fazer um e 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 então paragem do dia é porque tínhamos uma ervita em frente ali à killzone e pronto alguém chamou este senhor que é o leon leon que é o responsável pela segurança e e da condição e e e a boa notícia que a chuva parou por uma e 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 vamos lá ver como é que ficou o resto da malta, olha, foi o que se pôde fazer, vá, até logo ou até lá, até já. Bom, então vamos lá pessoal, um pequeno resumo, choveu um bocadinho, vento, quanto pasto, em algumas zonas fortes, esse vento levou-me 3 alvos, ali ao fundo, e mesmo assim ainda fui terminar com 42, vamos ver amanhã, ainda falta um dia, vamos lá ver. Dia 3, são 7h50, a zeragem abre às 8, vamos lá ver, só confirmar se está tudo ok, ver se mantém tudo como ontem, para ver o que é que conseguimos fazer, vá lá, vamos à luta. Dia 3, ai ai, bom, é então. Tem que estar à frente, é bom, é, mas o primeiro lugar também te obriga a manter, vamos lá ver se aguentamos a pressão, pá, acho que sim, vou continuar a atirar da mesma forma, não estou a levar como se estivesse em competição, mas estou a tentar fazer melhor a cada disparo, isso é que importa, é o próximo órfão, é o órfão que temos em frente, e é um de cada vez, e não nos preocuparmos com as contas, nem com os acertos, ok, malta? Limpar a cabeça a cada disparo. Limpar a cabeça. Limpar a cabeça. Limpar a cabeça. Então malta cá estamos, a prova já vai mais de meio e é difícil, há muitos alvos longos, muitos furinhos longe Aqui eu e o Jerry, temos estado a aguentar, não sei, não sei como é que vêm os outros companheiros atrás, também ainda não perguntei, e eles também ainda não me perguntaram Vamos ver, vai, até o fim, até o rabo todo este toro, como dizem na Espanha, até já E depois é isto, tiramos com estas paisagens Bom malta, então, resumindo e baralhando Falhou uma data de alvos empatei com este senhor Será que vamos ao desempate? Temos desempate, digo eu Bem malta, na verdade é que, como eu disse no princípio, estar no primeiro lugar não é fácil E, é pá, acho que acusou um bocado esta pressão Enfim Para a próxima já fazemos melhor Agora, se houver desempate Vai cair tudo Vai, vai, vai Vai, vai, vai Parabéns campeão! Bem, malta, até nos desempatos é preciso um bocadinho de sorte, olha aqui, um split, mas caiu e contou! É uma mesa portuguesa, com certeza, é com certeza uma mesa portuguesa! Oh, oh Luiz, oh Luiz, oh! Oh, oh Luiz! Precisamos de pegar o grupo, por favor, precisamos de reunir pelo menos possível. Tchau, viu? O primeiro lugar é o Cristiano Sobrino. E para o primeiro lugar é o Dario dos Maroli. E para o segundo lugar é o Ana Pereira. E para o primeiro lugar é o Bianca Miller. E para o segundo lugar é o Bianca Miller. E para o primeiro lugar é o Bianca Miller. E para o segundo lugar é o Bianca Miller. E para o segundo lugar é o Bianca Miller. E para o segundo lugar é o Bianca Miller. E para o segundo lugar é o Bianca Miller. E para o segundo lugar é o Bianca Miller. E para o segundo lugar é o Bianca Miller. E para o segundo lugar é o Bianca Miller. E para o segundo lugar é o Bianca Miller. E para o segundo lugar é o Bianca Miller. E para o segundo lugar é o Bianca Miller. E para o segundo lugar é o Bianca Miller. E para o segundo lugar é o Bianca Miller. E para o segundo lugar é o Bianca Miller. E para o segundo lugar é o Bianca Miller. E para o segundo lugar é o Bianca Miller. E para o segundo lugar é o Bianca Miller. E para o segundo lugar é o Bianca Miller. E para o segundo lugar é o Bianca Miller. Está aqui e vai para casa. Então pessoal, terminou agora a entrega de prémios. Filho Target Master no europeu. Foi chegar, ver e vencer. Não foi bem assim, deu um bocado de trabalho, mas o resultado está cá. Mais o prémio da Air Arms, o meu ProSport. E a todos os que me acompanham desse lado e que me vieram cumprimentar durante a prova, muito obrigado. Fico muito satisfeito de saber que vocês gostam de me ver. Fiquem desse lado que eu vou continuar daqui. Bons títulos. ? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL